Estamos perante um caso de polícia e as autoridades têm que intervir. O rio Laboreira é um rio magnífico, que tem muitas lagoas naturais e que certamente não precisava de uma piscina em cimento ali no meio. O que se está a fazer ali é a todos os títulos, conto nada. Ora, a natureza não simbolesa, a natureza vale por ela. Não precisa que se façam espelhos de água ao lado de rios. É impossível chegar a Castro Laboreiro e não fazer a pergunta, o que se ergue na margem direita do rio Laboreiro. As máquinas continuam a trabalhar agora que a estrutura já está em parte edificada. A autarquia chama-lhe espelho de água, mas quem olha não vê senão uma piscina com degraus e zona de apoio em construção. A obra fez soar as campainhas de alarme entre ambientalistas e amantes do Parque Nacional Peneda-Jarejo. Não queriam acreditar no projeto que a Câmara Municipal de Nogaço insistiu em pôr em marcha. Entre eles, Carlos Avaristo, uma das vozes de protesto, que se indignou com esta intervenção em plena área protegida. Sinceramente, nem tenho palavras para classificar uma obra deste tipo. Primeiro, isto mexe com a margem natural do rio, mexeu com a margem natural do rio, está em zona de cheias, está em zona de domínio público hídrico fluvial, está aqui a perigar um ecossistema frágil, um rio que, como se pode ver, é de águas límpidas, translúcidas, sem poluição. A investigação da prova dos factos teve acesso a estas imagens. Máquinas pesadas em pleno rio. Repetidamente, cruzaram a água e criaram estragos, inclusiva na velha ponte comunitária, entretanto remendada com cimento, mas ainda com danos à vista. As máquinas não são completamente higiênicas, largam óleos, portanto, polunho, polunho, lançal d'água, pisam, comprimem o sol do rio. Faria sentido se fosse uma coisa muito importante, se fôssemos construir ali uma estação de tratamento de esgotos, uma etar, tinha que ser. Agora, para uma coisita que é tentar embelezar a natureza, não faz sentido nenhum. Carlos Fargueiro junta-se ao coro de protestos. Vive em Lisboa, mas nem a esta distância, este ambientalista consegue estar em silêncio perante aquilo que presenciou. Mesmo depois de várias ameaças, aponta o dedo à Câmara Municipal de Malgaço. É um atentado ambiental. Antes de mais, é um atentado ambiental que, independentemente de poder estar ou não, que não está, que já sabemos que não está salvaguardada, de acordo com os regimes e de acordo com a lei, é um atentado, efetivamente, ambiental. Os cidadãos não ficaram de braços cruzados e rapidamente fizeram chegar queixas às autoridades, a começar pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR. A RTP teve acesso ao auto levantado pela Guarda Nacional Republicana, que não deixa margem para dúvidas. O CEPNA deslocou-se ao local visado. A construção do espelho de água mereceu parecer negativo do ICNF. Neste contexto, o CEPNA elaborou um auto de notícia por contraordenação remetido ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. A RTP questionou o Instituto de Conservação da Natureza, que confirma esta informação. O ICNF emitiu parecer desfavorável à construção de um espelho de água na margem direita do rio Loubreiro, por tal obra se inserir em área de ambiente rural, área de proteção complementar de tipo 1 do Parque Nacional, e a mesma se encontrar em desconformidade com o disposto para tal regime de proteção. Este parecer é obrigatório e o seu resultado é vinculativo. A lei exige também que a autarquia pedisse um parecer à Agência Portuguesa do Ambiente e também uma licença. Uma das duas não aconteceu. Esta agência emitiu em 2016 parecer favorável para uma intervenção no rio Loubreiro. A obra que está em curso carecia de autorização barra licença prévia para intervenção em domínio hídrico, não tendo sido esta requerida pelo município até ao momento. Entretanto, técnicos da APA do Norte deslocaram-se ontem ao local e contactaram de imediato o CEPNA solicitando a sua intervenção. A autarquia acredita que fez tudo o que devia ser feito. Nós temos um parecer favorável da Agência Portuguesa do Ambiente de 2016. Mas que não inclui esta obra em concreto? Inclui sim, senhor. A realização deste conjunto de obras que referi, que estão neste projeto alargado. Portanto, nós temos parecer favorável da APA, datado de 2016, assinado por técnicos da APA. Voltamos a questionar a Agência Portuguesa do Ambiente, que foi perentória. O pedido de autorização prévia obrigatória da obra não foi assegurado. Os juristas não têm dúvidas de que esta obra está ferida de ilegalidades. Rui Amores é especializada em direito do ambiente e acredita que pode estar aqui em causa algo mais do que simples contraordenações. Eventualmente podemos estar a falar de crime ambiental, mas o que é mais importante neste momento é todo o licenciamento administrativo que não foi feito. E, portanto, em termos de legalidade, estamos na completa ilegalidade, eu diria. Estas obras nunca poderiam ter avançado da forma como avançaram. Perante isto, a autarquia defende-se. A obra de 400 mil euros, que inclui a renovação desta antiga casa dos guardas florestais, está numa zona que está em vias de ver alterado o Plano Diretor Municipal. Estes terrenos passam a constar como zona urbana e a Câmara entende que isso é suficiente para suplantar qualquer parecer negativo do Instituto de Conservação da Natureza. O próprio ICNF confirmou à RTP que deu parecer positivo a esta mudança no PDM, isto depois de ter chombado o espelho de água. Mas há o entendimento, num dado momento do ICNF, de que esse parecer negativo não teria qualquer efeito, já que o nosso PDM consegue, sem parecer, acomodar a obra. Mas o PDM ainda não está em vigor, efetivamente. A partir de amanhã, com a sua publicação, o PDM estará em vigor. Mas ainda não está. A partir de amanhã estará em vigor. As alterações só existem após serem aprovadas. Neste momento, trabalha-se com aquilo que se tem. E o que se tem não permite aquilo que está a ser feito. Portanto, o facto da Câmara Municipal de Melgás, em termos de PDM, vir a invocar que aquela zona pode vir a ser considerada zona urbana, o rio não deixa de o ser pelo facto de, à volta, ser considerada zona urbana, e o regime hídrico próprio também não deixa de acontecer por aquilo ser uma zona considerada zona urbana. Em Castro Laboreiro, são poucos os que aceitam falar sobre esta obra. E percebe-se que este é um assunto longe de ser consensual. Acho bem. Acho bem. Acho que devia ser uma coisa até maior do que isso. Olha, para a vista, se calhar era melhor sem a piscina. Mas os ajunteiros da Câmara fizeram assim. Em princípio, não se devia ter mexido no rio porque aquilo fica mal. Até porque ela vai ficar baixa, o rio quando sobe, cobre aquela ponte, ao melhor, um metro ou um metro e meio, e ela está muito mais baixa do que a ponte. A não ser que eles agora reforcem os muros para cima, porque senão não há hipótese. Ou vir uma cheia, fica cheia de entulho. Passa o mesmo que passa depois aqui no rio, à volta, traz esse lixo todo da serra para baixo. Como estas imagens comprovam, ou seja, o espelho de água deixará de o ser assim que acabar o verão. Todos os invernos, a água passa por cima da ponte. E vemos que o espelho de água está numa cota muito inferior à ponte. Não. Sim, bastante inferior. Não tenho nota disso. Sim, mas está. Vivo para o parque e posso dizer que vivo do parque, porque a minha vida é feita a 98% aqui, tirando-me algumas atividades que faço fora do parque nacional, vivo cá e vivo para o parque. Aquilo vale ali em frente é um dos mais importantes em termos de preduação no parque nacional. Depois de longos anos como optometrista, Rui Barbosa largou tudo para se dedicar à verdadeira paixão. É uma pessoa conhecida por todos no parque. Dedica-se às caminhadas com turistas e vê com um olhar próximo o que vai acontecendo dentro das margens do único parque nacional do país. Para que criar uma piscina, uma lagoa artificial ali no meio?